Forró, desejo meu Se é pra falar de amor, forró, desejo meu, fala Minha vida sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem E não encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com uns litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar E clara pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Alô seu jato Só que ele abraça, hein Minha vida sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem E não encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com uns litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar Por isso vou te ligar E clara pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Forra, desejo meu Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar E você não me dá valor Com essa sua insegurança Com nosso amor você acabou Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar Cansei de te perdoar E você não me dá valor Com essa sua insegurança Com essa sua insegurança Com essa sua insegurança E depois me amava Escute o que vou lhe dizer, já tenho outro a seu lugar Forró, desejo meu Forró, desejo meu ouvir Chama Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo até o dia amanhecer Chama a galera, o amiguinho povão Llama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amiguinho povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje o trem trem Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar todo antero de amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar todo antero de amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje o trem trem Mais uma apaixonada pra vocês, hein galera Como é que faz, se você me deixou largada? Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste, vou secando um litro Até o dia amanhecer Como é que faz, como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Se você me deixou largada Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Bebendo eu fico triste, vou secando um litro Até o dia amanhecer Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz 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 Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Como é que faz A festa tá começando Não tem hora pra parar Não se choque A raça fé Vai até o sol raiar Chama a loria As morena As mulata e as nuivinhas Que elas vão te ensinar A dançar a quicadinha Quica, quica Quica, quica Quica até embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Quica bem gostoso Quica, quica Isso é o bonde das minas Quica, quica Quica até embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Quica bem gostoso Quica, quica Isso é o bonde das minas Bora balançar! A festa tá começando, não tem hora pra parar Então se chote, arrasta a pé, vai até o sol raiar Chama a Lore e as morena, as mulata e as ruivinhas Que elas vão te ensinar a dançar a picadinha Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, kika, isso é o bonde das minas Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, kika, isso é o bonde das minas Forró, desejo meu Manda apaixonada demais, hein? Forró, desejo meu Amigo garçom, senta um pouco aqui comigo Seja meu ombro, amiga, escute o que vou lhe dizer Alô garçom, ele diz que me amava E me largou do nada, por isso estou a beber Garçom amigo, vou te confessar agora Ele foi embora e eu não sei o que fazer Por favor, me ajude, não traga a saideira Amigo, deixe de besteira, eu só quero é beber Se eu me embriagar, chame um táxi pra me levar Por favor, amigo, não me deixe jogar no bar Se eu me embriagar, chame um táxi pra me levar Por favor, amigo, não me deixe jogar no bar Dá som, amigo, vou te confessar agora Ele foi embora e eu não sei o que fazer Por favor, amigo, não me deixe jogar no bar Por favor, me ajude, não traga a saideira Por favor, amigo, não me deixe jogar no bar Forra, desejo meu Enquanto a cidade dorme, eu estou aqui Chorando de saudade dele, ele nem aí Se eu ligo, ele não me atende Só dá na caixa postal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Origem Estúdio Santinho Moral Gravando ao vivo, hein? Enquanto a cidade dorme, eu estou aqui Chorando de saudade dele, ele nem aí Se eu ligo, ele não me atende Só dá na caixa postal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Se você não voltar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Por favor, meu bem, dê um sinal Forró, desejo meu Se é pra falar de amor Forró, desejo meu Vale Minha vida é sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem Pensando em você, meu bem E não me encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com os litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso, meu bem, dê um sinal Por isso, vou te ligar Alô, seu jato Aquele abraço, hein Minha vida é sem você De um viajante De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem E não me encontro parada Sempre fico a vagar Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com os litros de bebida E um coração ferido E um coração ferido E a vida toda errada Por isso, meu bem, dê um coração ferido Por isso, vou te ligar E clara pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Forra, desejo meu Forra, desejo meu ouvir Chama Hoje é sexta-feira Hoje é dia de beber Vamos tomar toda a tela O dia amanhecer Hoje é sexta-feira Hoje é dia de beber Vamos tomar toda a tela O dia amanhecer Chama a galera O amigo e o povão Chama todo mundo Que hoje o trem tá bom Chama a galera O amigo e o povão Chama todo mundo Que hoje o trem tá bom Vamos pro bar Vamos beber Hoje o trem tá bom Vai até o amanhecer Vamos pro bar Vamos beber Hoje o trem tá bom Vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira Pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana Pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira Pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana Pode vir que hoje o trem tá bom Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar toda antera o dia amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de beber Vamos tomar toda antera o dia amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana pode vir que hoje o trem trem Forró, desejo meu Mais uma apaixonada pra vocês, hein galera Como é que faz, se você me deixou largada? Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Vou secando um litro até o dia amanhecer Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Como é que faz Se você me deixou largada? Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada, triste, abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Vou secando um litro até o dia amanhecer Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Não me diz como é que faz Como é que faz Forró Desejo meu A festa tá começando Não tem hora pra parar Então se choca A raça fé Vai até o sol raiar Chama lorias morena As mulata e as uvinhas Que elas vão te ensinar A dançar a quicadinha Quica, quica, quica Quica tá embaixo Quica, quica Quica vai em cima Quica, quica Isso é o bonde das minas Bora balançar A festa tá começando, não tem hora pra parar Então se chote, arrasta a pé, vai até o sol raiar Chama a Lore e as morena, as mulata e as ruivinhas Que elas vão te ensinar, a dançar a picadinha Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, kika, isso é o bonde das mina Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, 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 isso é o bonde das mina Forró desejo meu Amigo garçom, senta um pouco aqui comigo Seja meu ombro amigo, escute o que vou lhe dizer Alô, garçom, ele diz que me amava E me largou do nada, por isso estou a beber Dá som, amigo, vou te confessar agora Ele foi embora e eu não sei o que fazer Por favor, por favor, me ajude Não traga a saideira Amigo, deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar dar no bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar dar no bar Dá som, amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer Por favor, me ajude Não traga a saideira Amigo, deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar dar no bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor, amigo Não me deixe jogar dar no bar Música 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 Música